Boa tarde pessoal, a gente estava aí nessa parte de reino protista, e vamos continuar, eu falei que o reino protista, quem está dentro do reino protista, são os protozoários, que vocês vão falar agora, e eu falei também, o que está dentro do reino protista, foi na aula passada, são as águas, e aí a gente vai fazer uma classificação geral sobre os protozoários, sabendo que eu tenho uma parte de um protozoário que vai causar doenças, doenças em seres humanos, e outras partes que não vai causar doenças, Nessa aula a gente vai falar dos protozoários que causam doenças, em humanos, mas eu tenho um protozoário também que vai causar doenças em animais e em plantas, e aí eles vão falar, tem muita coisa para falar de protozoários, mas aí eu vou falar uma parte bastante geral, beleza? Beleza? Então os protozoários são o que? Heterotrófico, então o que é um animal heterotrófico, né? Eles são também unicelular, formados por uma única célula, tá? Então eles são unicelulares, tá? E então heterotrófico, ele se alimenta de outro ser, então heterotrófico alimenta de outra espécie, outra espécie, mas também não é só espécie, também pode ser de matéria orgânica, matéria orgânica, tá certo? Então isso que é o que é AC, o organismo heterotrófico. O tamanho dele vai de 2 micômetros a 1 milímetro, então isso é um bastante grande, tá certo? E aí a gente fala um pouco da estrutura celular. Deixa eu apagar aqui, que eu tava dando a outra aula, os alunos. Então, se a gente for para a estrutura celular, o que é que acontece? Eu tenho aqui uma célula, e aqui eu formo o núcleo, por isso que eles são, é, eu, que eles são, eu, é, eucariontes. Eu acho que não saiu, eu, eucariontes. Forma a membrana aqui, ó, a carioteca, carioteca. Onde está o DNA? E aí a gente tem várias coisas, né? Como é que esse, que esse organismo, com esse aqui é um protozoário, uma única célula. Como é que esse organismo se alimenta? Imagina que eu tenho aqui uma glicose, um carboidrato, e aí ele pôr fogocintose. E ó, fogocintose, vai pegar esse carboidrato e jogar para dentro da célula. Esse carboidrato é açúcar, então isso aí vai servir para o animal, a célula, gerar energia para si mesmo. E o restante, eu vou ter aqui alguma vesícula digestória, o que a célula não precisa mais, tem uma vesícula digestória aqui. O resto daqui vai para dentro dessa vesícula digestória e a célula vai expulsar, como a gente faz também. A gente alimenta, a parte da gente, a gente utiliza para produzir energia, adenosina, trisfosfato, e a outra parte vai embora, ter acesso. Esse processo do organismo pegar o carboidrato e jogar aqui para dentro é chamado de digestão intracelular. Beleza? Muito simples. Certo? E aí, e essa vesícula aqui, ok? Muito simples, né? Muito simples. Agora, vamos aqui rapidinho, aqui, para uma célula, olha só. Há vesículos com trato, e onde está a vesícula com trato? Está aqui. Lembra que eu falei para vocês, tudo que está dentro da célula é chamado de organela. E cada organela vai ter o nome. Essa organela aqui é chamada de vesícula com trato. Vamos ver para que ela serve? São responsáveis pela regulação osmota do protozoar, ou seja, da osmoregulação. Então, o que é um controle osmota? Ela vai dizer a quantidade de líquido que vai entrar para dentro da célula, e vai dizer a quantidade de líquido que vai sair para dentro, dentro da célula, para fora. Tem essa função. Aqui está o núcleo celular, onde está o DNA, percebe que tem aqui a carioteca, está certo? O que é carioteca? A membrana, né? Carioteca. A membrana celular. Aqui está uma estrutura aqui, que forma essa estrutura, tipo esse filamento, que sai para fora, com membrana, que é chamado de pseudo. Pseudo é falso. Pseudo é falso. Pode, significa fez. Então, é falso, significa falso fez. Essa aqui é a membrana. Essa membrana fininha aqui, a membrana plasmato. A parte aqui, está aqui o nome. Isso aqui é a vesícula digestória, essa partinha aqui, que não precisa, imagina que eu jogo um carboidrato para dentro, o que não precisa sair. Falei anteriormente. Está certo? A primeira camada que tem aqui, depois da membrana plasmática, é chamada de ectoplasma. Ectoplasma está fora, então, ectoplasma. Mas, para o interior, é chamado de endoplasma. Endo, que é o nome que está dizendo dentro. Ectoplasma, então, endoplasma parte de dentro, interior, e ectoplasma parte de fora. E aqui está uma célula do protozoário, mais ou menos, com 40 micômetros. Está certo? Foi aumentada mais ou menos 80 vezes isso aí. Muito simples para entender os protozoários. E a gente tem que os protozoários são unicelulares, heterotróficos e eu. Está certo? E os filos aqui são eutrotróficos. Tá? Eterotróficos. Está certo? E eucarionto. Eu estou eucarionto. Não é eu com eutrotróficos. Eucarionto. Eucarionto é que tem a cariotrôficos. E aqui está os seis filos. Então, dentro do reino, dentro do reino, é... Proctício, eu estou representando os protozoários e as águas. E dentro dos protozoários é formado por seis filos. Que são os isópolis. Então, está as amebas, que a gente vai falar muito delas. Porque a ameba, a gente tem dois tipos de ameba. A ameba cólica, né? E a etoameba estolística. Então, a gente tem a estolística. Ela causa doenças. E a etoameba cólica, ela não causa doenças. Elas são comensais. Ela fica lá no intestino, comendo o resto de férias. Isso na espécie humana. A gente tem também aqui, os radiolários, que é o filo actonopódra. Está certo? Beleza? Ok? Que é forma uma... São flagelos que formam uma carapaça, como vamos falar. A gente tem os apicoprexos ou isesporozoários, também. Que são dos filos apicoprexos. A gente tem os filos fragelados, que são os isomastigófora. E a gente tem os ciliados, que são os isomastigóforos. Beleza? E aqui a gente tem algumas figuras de cada um. Primeiro, vamos falar nas amebas, que causam algumas, a chamada amebiasis. Amebiasis. Que são aquela dor forte de barriga, que o paciente está jogando água para fora, a todo tempo líquido estomacal. Então, e o que causa? O que é que causa? A ameba cólica, que é chamada de entamoeba cólica, elas são comissais. Ela não causa doença. Ela se alimenta do resto de fezes ou de algumas matérias que não tem função no nosso corpo. Agora, já a etamoeba estolítica, ela vai se alimentar de sangue. Ela vai lá no seu intestino. Então, está aqui a mucosa gástrica. Imagina que eu tenho aqui a mucosa gástrica. Está certo? Aqui, a mucosa gástrica é um pouco grossa assim, dentro do intestino. Ela vem aqui e fica aqui. Está certo? A estolítica fica aqui. E vai começando, fazendo o que? Pegando sangue do indivíduo. Isso não é uma forma de se alimentar. Beleza? Então, vai começando causando algumas inflamações. Se está pegando sangue, está jogando substância para lá, causa algumas inflamações. E as inflamações têm algumas reações. Uma dor muito forte de barriga e começa a expulsar líquido. Por que o organismo começa a jogar o líquido para fora e desidratar o paciente? Por quê? Porque a tendência é uma forma de defesa. O organismo quer expulsar o protozolário. Só que ele não vai conseguir porque ele vai estar grudado. Então, só com medicamento. E aqui, olha só. Aqui tem algumas representações dos protozolários. Para vocês verem, já tem representações de protozolários de diversas formas. Está certo? Aqui é os pseudos. Os pseudos podes. Beleza? Aqui está o núcleo. Aqui está o núcleo. Aqui está o vacuno com o contrato. E se eu perguntar no exercício, que é vacuno com o contrato, seria uma organela responsável para jogar água para dentro da célula ou jogar essa água para fora. E aí, eu tenho aqui as radiolárias, os filos, o próximo filo. Aqui tem o primeiro filo, que a gente está estudando. Está certo? O primeiro filo. E aqui vai o segundo filo. O segundo filo. Que são os actinopodra. Está certo? Que estão os radiolários e os heliosuários. Está certo? Então, esses organismos e esses dois organismos que estão dentro dos filos actinopodra. Foda. Ok? Aqui, uma representação. Se eu colocar aqui, centralizar aqui, dos heliosuários. Está certo? E aí, beleza. Eu tenho aqui, uma partícula, o gigante. Aqui está os vacunos com o contrato. Aqui está a vesícula digestória. Está certo? Legal essa parte aí. Então, muito, muito interessante. Percebe que esses organismos podem ser tanto. Geralmente, é encontrado em água doce. Está certo? Em água doce. Mas, também, tem algumas espécies que estão sendo estudadas aqui em água salgada ou em água saloba. Está certo? A sua alimentação, como os demais, é por fogocintose. Está certo? Ela alimenta ali. Próxima membrana dele. Joga para dentro. Terceiro filo aqui. Estão as foraminóferas. Está certo? São os outros, né? Geralmente, esses protozoários, ele é formado por várias espécies. Esse filo tem muitas espécies. E ele forma uma pequena, né? Quando a gente tem várias espécies unidas na outra, forma uma pequena carapaça, né? Uma costa, alguma coisa dura, né? Aqui está uma representação bem interessante, né? Já aumentado setenta vezes, noventa vezes, aí. Beleza? A gente tem aqui, ó. Esse aqui seria muito interessante, né? É o que eu já falei anteriormente, né? Que é o Apcomplex. Ou, acham, conhecido também como esforozoários. Então, está dentro dos tipos Apcomplex. Aqui, a gente tem o que a malária. Está certo? Já temos aí uma espécie que vai causar doença no ser humano. Está certo? E a toxoplasmose. Está certo? Causa. É também a toxoplasmose. Jango. Né? Temos algum, então, temos algum desfiro que já é considerado como parasita, né? Temos aí, ok? Nessa primeira parte aqui, ó. Ó, a gente tem uma infecção de o que? De malária. Formado de luz plasmídeo. Aqui, então, isso aqui está uma repréia, um plasmídeo. Ok? Vou colocar plasmídeo. Aqui, ó, a gente já tem os fragelados, que são os filos, o sol mastigou. Tá certo? Tá certo? Que são os que são fragelados e também tem algumas espécies que elas são também ciliados, tá? Ó, aqui está uma parte aqui que são fragelados e aqui, ó, que estão ciliados, ó, os silos. Esses silos aqui também podem servir para o sensorial, para saber onde o organismo está. E aqui é para a locomoção. Certo? Locomoção. Ok, pessoal. Muito simples. Aqui também já tem alguns, esses filos aqui já tem algumas espécies que causam doenças, como a tripomossoma cruzi, que é causa aqui, é um protozoário que causa doença de chaga. Doença de chaga. A gente também tem alguns filiados, mas aqui a gente tem alguns filiados, mas aqui a gente tem, ó, o afilo, os ciliados. Aqui a gente também tem filiados, mas aqui a gente tem, e aqui a gente tem, todos eles aqui são, a diferença é que aqui todos eles são filiados. Então aqui eu tenho um protozoário, aqui, ó, com um silo. E esse silo é o quê? Para quê? Qual é a função desse silo? Eu acabei de ver, tá? Que tem a função da gente, é, do animal, é, perceber a onda do ambiente que está. Então é uma função sensorial. Legal aqui, ó. Isso aqui é lindo, ó, né? Lindo, lindo, lindo. Aqui é um péssimo, um microscópio lindo, né? Um lindo, lindo, maravilhoso. E aqui, ó, ó, eu tenho um protozoário de uma forma de desenho bem interessante, né? Esse protozoário aí. Percebe que esse protozoário aqui, ó, formado por diversos cintos, ó. Vacuo, contrato, ó, tá certo? É formada, está aqui, o sul, sul coral, ó, onde tem um, o que é sul coral? Tem uma pequena invaginação para dentro da membrana, tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho aqui o resíduo de alimento, ó, que vai estar certo? Jogando para cá, pelas vesículas, é, digestória, tá certo? Pelas vesículas, beleza? Então a gente tem já, um, um, uma parte bastante interessante aqui. A gente olhar assim, estudar cada uma estrutura. E aqui a gente vai falar, falando rapidinho sobre isso daí, vamos falar sobre as reproduções dos protozoários. Então a reprodução pode ser assexuada, então, ó, pelo amor de Deus, assexuada, já falei diversas vezes em bactéria, não há troca de material genético, não há troca de material genético. Qual é o material genético que eu estou me referindo, né? Aqui, o DNA. Todo serviço é formado, o seu componente genético é o DNA. Então não há troca de material genético, tá? Então aí também, se não há troca de material genético, o que é que acontece nessa espécie? Pouca variação genética. Quanto mais variação genética, tá certo? Quanto mais troca de DNA, mais variação genética. Já que aí não tem a troca de DNA, não vai ter variação genética. E essa divisão é formada por, essa divisão assexuada, chamada de divisão binária. Pessoal, divisão binária é o quê? Imagina aqui que eu tenho uma célula, aqui, ó, e essa célula aqui se transformou em duas. Se transformou não, desculpa. Ela se dividiu em duas, tá? Então a metade, porque quando eu dividi em duas aqui, o DNA, uma parte do DNA veio, veio, veio pra cá. E outra parte do DNA veio, veio, veio pra cá. Por isso que essa reprodução é uma reprodução assexuada. Eu não preciso pegar DNA, foi de terceiro pra fazer isso. Tá certo? E aí, a gente tem outra coisa também. A reprodução aqui, ó, sexuada. Então essa reprodução sexuada aqui, que é outra forma, ocorre a troca... Vim fazer a letra bem bonitinha. Material genético. Se há troca de material genético, ocorre também uma maior, assim, uma maior variabilidade. Variabilidade genético. Tá? E aí, ó, vão aqui pra gente ver como ocorre isso. Imagina aqui que eu tenho um protozoário aqui, ó. Outro aqui. Duas células. Elas vão, elas simplesmente, elas juntam aqui. E aqui ocorreu a troca de material genético. Percebe que no final aqui, nessa troca de material genético, então quando essas células vão separar aqui, ela vai levar o material genético dessa aqui, aqui e dessa outra aqui. E aí vai seguir o seu caminho. E aqui pode ocorrer o quê? Uma divisão. Pode ocorrer uma divisão binária. Tá? Mas aqui ocorreu uma troca de material genético. Então é uma forma de a gente fazer isso. Beleza? Então aí ocorreu uma troca de material genético. Ou seja, o material genético veio de outro, de outro, de um tecido, de outra espécie. E isso acontece muito lá no gênero do quê? Nos prasmódicos, né? Nos gêneros prasmódicos e prasmódicos. Certo? Que são os gêneros da malária. Certo? A malária não é um vírus. É um protozoário que causa a malária. Beleza? E aqui, ó, vamos falar de algumas doenças, né? Causadas por protozoário. Claro, causada na espécie humana, né? Então tem aqui, ó, causadora da amebiase, tá certo? Ou, 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 conhecida como desinteria amebiana, tá certo? Então, quem é que causa entoameba, estolítica? Expliquei, é um protozoário, uma doença causada por protozoário. Essa aqui é lindíssima. A que eu acho mais belíssima, que são a... Tá certo? A leishmaniose. Nome lindo, né? Leishmaniose. Tá certo? E no Brasil, a gente tem dois tipos. A leishmaniose é causada por um protozoário. Tá certo? E a gente tem dois tipos de leishmaniose. A visceral e a leishmaniose tegulomental. A visceral, como os próprios nomes já dizem, ela vai lá contaminar as víceras do indivíduo. Professor, o que é a vícero? As tripas, as víceras, tá certo? Só que as víceras não voltam, né? A gente tem que tomar o fígado, tá? A gente tem o intestino, então ele vai contaminar lá, tá ok? Pode ocorrer geralmente em animais, tá certo? Nos cães, tá certo? Nos caninos. E através de... De picar de mosquito. Que mosquito é, né? Chamado de mosquito palha, tá certo? A gente conhece no interior ele como mosquito palha, mas já vi outro. Também chamado mosquito palha. Muriun. O nome científico é litizomia logipalpe. Tá certo? É... Luctozomia logipalpe. É o nome científico dele. E aí ele causa, ele fica um animal doente. Então fica uma pessoa doente e fica outra pessoa. Ele sai transmitindo protozoares de um para o outro. Desse protozoares, ele contamina a vícera. A leishmaniose visceral contamina as víceras. E a pessoa começa a colocar sangue, né? Pra fora, pelas fezes, pelo... O animal também faz isso, né? Pelo pernarinho, né? Ok? E aí, o animal contar com isso, geralmente tem um nome popular chamado de calasar. Tá? E a gente tem o tegometá também, né? Que é conhecido como o protozoário, que faz isso. É conhecido como leishmaniose brasiliência. A gente tem o nome do Brasil de um protozoário. Né? Então, o tegometá, o nome já está dizendo, tegometá significa pele. Então, ele está lá e forma uma úrsula na pele. Também, ele é transmitido através do mosquito palha. Beleza? Do gêneros loctozomia. Né? Também, por exemplo, do mosquito palha. Que antigamente se chamava, que tem diversos nomes pra essa lei de leishmaniose tegometá. Que se chamava de úrsula, de vários nomes. Né? Não vou falar não, senão se eu falar pode ser que o YouTube bloqueie. Mas tem uns nomes bastante interessantes, né? Não vou colocar essa aula no YouTube. Se eu falar o nome popular da leishmaniose tegometá, pode ser que o YouTube não deixe colocar o vídeo aí pra vocês assistirem. E aqui, ó, a gente tem algumas, a contaminação de algumas amebas, né? Algumas que as pessoas que vão ter, a contaminação dos protozoários. Então, aqui, olha só, imagina aqui que você pega uma verdura e você não lava ela. E aquela verdura esteja contaminada. Né? Esses legumes, eles estejam contaminados com alguns cistos de protozoários. E você se alimenta algum, que comer muito, vai passar pelo intestino. Sei que o intestino é ácido, a gente vai tentar. Mas se for muito, vai chegar até ao intestino. Né? E aí a gente pode, se essa, essas células vai, vai estar aqui no intestino delgado. Desculpa, do intestino grosso. Delgado, intestino grosso. Tá certo? Também no intestino delgado, na maioria no intestino grosso. E aí ele vai se aderir aqui, ó. Nessa, nessa parede, a gente tem essa célula aqui. E vai começar a pegar as suas substâncias. E aí a gente vai ter várias reações. Beleza? Aqui, olha só, está uma foto do mosquito palha aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Lindo esse mosquito. Tá? Aqui está uma foto do protozoário. E aqui está uma pessoa, né? Com uma foto aqui. Aqui está com uma leishmaniose tegometá. Muito beleza. Legal, né? Doença de Charga. Charga, porque foi assim, isso aqui, que achou essa doença. Carlos Charga, que foi em 1873. Ele nasceu em 1873 e morreu em 1934. Então, não sei qual foi o dia, ela achou essa doença. Uma doença causada pelo, conhecido pelo barbeiro, né? Barbeiro, chupão, tá certo? Por quê? Esse animal, ele é um reservatório, tá certo? Da trigomossoma cruzi, que é o nome científico do protozoário. E aí ele é um reservatório. Ele não vai adoecer. Ele não vai morrer. Mas ele está lá. Então, o que é que acontece? Deixa eu ver que tem uma aqui. Tá, beleza. O que é que acontece? Esse animal, ele pica. O ser humano. Aí, ele fica lá pegando sangue. E aí, quando ele está bem cheinho, dá vontade dele fazer, dele fazer cocô lá. Dele colocar a feze. Aí, ele pica aqui e coloca a feze aqui, ó. O danado. Olha o bichinho que você regou, hein? Ele pico aqui. E aqui, a parvinha dele aqui, ele vai cair, ó. O que é que acontece? A pessoa, ele quando ele está picando, ele joga alguns anestésicos. Anestésicos para dentro da célula, do tecido. E aí, quando ele sai. Porque se ele não colocar esse anestésico para dentro, na hora que ele fica ali, o cara vai, coloca a mão, meta a mão lá, mata ele. E aí, quando ele sai, né? Aí, você começa a coçar, né? Começa a coçar e você contamina aqui, coloca o protozoar que estava aqui na feze dele, que aqui está dentro. E aí, a pessoa que contamina, conta o promoção do cruz. Tá certo? Com o protozoar. Beleza, né? E por que o nome dele, né? É barbeiro, né? Por que barbeiro, chupão, chama de barbeiro. Porque geralmente ele pica na face. Aqui, ó. E por que ele pica na face? Muito simples. Porque quando a gente está respirando, a gente respira o oxigênio e libera o gás carbono. O dióxido de carbono. Então, esses artrópitos, eles têm afinidade. Eles, como ele tem respiração traqueal, ele vai, se orienta, ele se orienta, por que? Pelo dióxido de carbono. É como o animal vai saber que tem uma espécie vivo ali. Porque qualquer espécie vivo, qualquer ser vivo, quando a gente morre, a gente não vai mais aspirir o dióxido de carbono. Qualquer espécie vivo, ele vai aspirir para o meio o dióxido de carbono. E onde é que está saindo o dióxido de carbono dessa pessoa aqui? Das narinas e da boca. Então, ele vai procurando nessa região aqui da narina e da boca e, realmente, eles vão picar no rosto. Então, por isso que é chamado de barbeiro. Estou conhecido como barbeiro. Né? Que é um percevejozinho. Ele é lindo, ele. Aqui, ó. Tem diversas espécies, né? Tem diversas espécies. Ele é bem, bem bonitinho. Tá? Aqui está o protozoário, como uma coisa. Tá aí. E aqui está o que é que a protozoária, o que é que a doença do barbeiro faz, né? O que é que ele faz? Faz o seguinte. Imagina quando caiu aqui na corrente sanguínea o protozoário. O que é que vai acontecer? Ele vai ter afinidade, né? Os músicos que têm a maior quantidade é de sangue, né? Porque a tendência, né? Que ele vai procurar as hemassas. As hemassas são as células do sangue que não têm núcleo. Então, a tendência é esses protozoários de corrente sanguínea procurar onde tem a quantidade maior de hemassas. E onde é que tem a quantidade maior de hemassas de sangue? É no coração. Coração são os órgãos. E no fígado. Então, esses protozoários vão lá para o coração e para o fígado. E vai começar a reproduzir lá e contaminar as células, inchar. Aí o cara vai ficar com o coração inchado, com o fígado inchado. Lá vai, já vai, já vai. Então, vai ter, vai ter várias complicações que não, se não for tratado. Pode até, futuramente, vai ter que fazer a distração de coração que não for tratado. Aqui está um coração, é, quer dizer, aqui está um coração, né? Com alguns protozoários, uma foto estolística, né? Uma foto de um tecido, uma histologia, histologia, né? E um tecido conjuntivo do que? Do coração. Beleza? Ok? Legal, né? E aqui a gente vai falar agora o próximo, o que? A malária. Já falou que causa a malária. A malária é o trasmódio. Tá certo? Trasmódio ou trasmúdio. O que faz o trasmódio, beleza? Aqui os protozoários de casa. E também tem o seguinte, transmitido, né? Como é que a gente, que ele é transmitido? A partir também de, de algumas picadas, de alguns mosquitos, da fêmea, do que? Dos anófilos. As fêmeas, por que a fêmea? Porque, assim, os culics, os gêneros do mosquito, os phatomitos, né? Os phatomitos, que são os gêneros do mosquito, os mosquitos, eles não são hematóficos. Eles não se alimentam, é de sangue. Só que vai se alimentar de sangue a fêmea, quando está ovada. Por que a fêmea vai pesar de ferro? A gente estudou isso. Qualquer ser vivo, quando ele está, ele vai produzir os seus gametas, que vai fecundar os ovos. Até imagina que os ovos estão fecundados. Para gerar aqueles ovos que estão fecundados, tá certo? Do mosquito, ele vai pesar de ferro. É como ocorre com a dengue. O mosquito da dengue, quem vai picar é a fêmea. Por que ela está ovada, vai pesar de ferro. Ela vai procurar o ferro. Quando ela não está, ela vai se alimentar de seiva, de planta, tá ok? Mas quando ela está ovada, ela vai se alimentar do... Ela vai procurar o sangue, porque tem ferro, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Vai contaminar o... A pessoa com o protozoário da malária. E aí, vai para o fígado, vai para o sangue. Principalmente, vai contaminar as hemácias. Os protozoários são especialistas em hemácias. Vai começar a contaminar a hemácias. Quando contaminar a hemácias, começa a destruir algumas hemácias, tá? O que o indivíduo vai ficar anêmico com poucas hemácias. Vai aumentar a respiração, porque é a hemácia que transporta o oxigênio. E aí, a gente vai ter uma reação de 39 a 40 graus de febre, beleza? Então, são essas doenças causadas por protozoários. E aqui, ó, está um ciclozinho do protozoário aqui. Deixa eu centralizar aqui. Ciclozinho aqui. Vou terminar ele aqui. Fica mais bonitinho. Vou colocar aqui, centrozinho. Está aí, né? Então, tem uma picada aqui, ó. O protozoário está aqui. Então, aqui, o protozoário, eu tenho aqui uma gameta. Aqui, tá? Não deve terminar. Aqui, eu tenho a célula fecundada. Ou seja, eu tenho um gameta aqui. Imagina que eu tenho um gameta aqui. Como fosse o masculino, o feminino, não é assim, mas tem que entender. Está certo? Aqui, o que eu queria acontecer, esses gametas aqui, entrar para dentro da célula. Ia se reproduzir para dentro da célula. Ia sair dentro da célula. Depois de sair dentro da célula, vai para o fígado. Porque o fígado não tem a maior quantidade de sangue. Quem tem a quantidade de sangue, tem a maior quantidade de hemácias. Está certo? E aqui, ó. Contamina as hemácias, que são as células do sangue responsáveis para transportar o oxigênio. E aqui, de novo, vai saindo os protozoários lindo e maravilhoso. Mata, não? Ok? Como a gente deve evitar essas doenças? A malária, como é em alguma região, não tem mais, é na região norte. Seria o que? Aqui, ó. Colocou, foi um mosquiteirozinho aqui. Colocou um dos milímetros. O bichinho aqui. A diferença, porque o mosquito da dengue, ele só vai ficar durante o dia. Ah, mas no interior, tem a gente... Que é em qualquer... Mais ou menos acontece no interior, mas acontece em todas as cidades. O cara coloca um carro da fumacê para matar a dengue de sete horas. Se o mosquito é diurno, o mosquito da dengue só vai... É um mosquito que só está em atividade durante o dia. Durante a noite. Ele está o quê? Dormindo. E para que coloca um carro da fumacê para matar a dengue durante a noite? Só Deus sabe. Ninguém... Isso aí nem entende. Provavelmente, as pessoas nunca estudaram sobre biologia. Não entende a entomologia do inseto. Se fosse para evitar a malária, tudo bem. Beleza? Então, tem aqui alguns veneninhos. Coloca lá o carro da fumacê, uma parte dessa. E essa outra aqui, vamos lá, é esse... O barbeiro, né? Como é que a gente faz para evitar o barbeiro? Conhecido como triatoma inferno. É o nome científico do barbeiro. Como é que a gente faz, né? Simplesmente é o quê? Geralmente, os barbeiros, eles estão... Eles ficam por trás de guarda-roupa, né? Eles ficam em pequena... Um canto quente e úmido, né? Então, mais um canto quente e úmido. Em alguma... Alguma fressura que tenha na parede. Primeiro, a gente tinha umas casas chamadas de casa de pau a pique, né? Que era feita todinha de barro. Eu acho elas lindas. E aí, com o tempo, quando um só racha as paredes, Ficam umas fechuras na casa, na parede. Esses barbeiros ficam ali. Então, é o quê? Aproximadamente, para evitar isso, É a gente ter uma casa e... Veneno, né? Alguns... Alguns venenos, algum inseticida na casa. E aí, fechar essa possibilidade, não poderia ficar ele. Então, evita a proliferação do... Do desconto, né? Ok? Certo. Então, eu acho que é isso aí, pessoal. Vou postar essa aula. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo. Nos comentários. Felicidade. Até mais.